Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel, estou chegando aqui pessoal com um boneco me pedindo para me fazer o gron do Blauristak, então me pedindo para me fazer do modo batido tá, então vamos chegar aqui com ele né, aqui ó, o gron, acho que é chamado assim tá, gron do Blauristak aqui ó, do modo batido a camada tá pessoal, como tem duas versões assim né, dele ser do modo batido dessa forma aqui e de outra, isso aqui é da forma camada né, batido forma camada, o que quer dizer camada, quer dizer que é folha colada uma na outra e você simplesmente vai desenhar o seu personagem desenhar, pintar, depois colar a folha para dar essa camadinha aqui ó, de grossura, dependendo da grossura que você quer, você terá que colocar mais folha, colar mais folha uma na outra para dar, para chegar a grossura do boneco que você quer que fique aqui ó, essa camada aqui foi duas folhas tá, duas folhas drobadas duas folhas drobadas ela, aí eu desenhei né, na folha, desenhei o, esse personagem aqui, esse bonequinho né, olhando a imagem ó, aqui ele, o gron né, ele vem com esse aqui ó, eu acho que deve ser uma touca tá, então eu fiz dois rostos extra né, quer dizer, fiz dois rostos tá, para diferenciar ele com essa touca que é essa aqui ó, essa cabeça aqui, que eu vi na imagem ok, ele com os dentão né, mostrando os dentão, a boca dele aqui, e vem com esse rostinho aqui ó, ele sem né, aqui ó, deixa eu ajeitar aqui, aqui ó, aqui ó, ele com essa touca, vamos chamar de touca né pessoal, isso aqui, que eu não sei o que que é, se é um capacete, se é o, eu não sei nem como é que chama isso aqui, para falar a verdade, como ele é um guarda né, é um guarda do parque, deve ser aqueles capacetes que eles usam, não sei se é uma touca, ao mesmo tempo parece com uma touca, porque atrás, deu para mim ver que tem esse negócio aqui, é como se tivesse drobadinho né, o negócio da touca assim, eu não sei. então, ele está vindo aqui ó, com esse rosto aqui, e com essa touca, vamos chamar de touca tá pessoal, desculpa aí, se eu não, se eu não sei o que que é, mas, pronto, ele vem com esse rosto aqui, ele com a touca, e ele sem a touca aqui ó, e ele também vem com o walkie talk né, com o walkie talk, dele né, aqui o walkie talk dele, aí, eu fiz conforme estava na imagem lá tá pessoal, isso aqui é que nem tipo uma bolsinha né, essa alça aqui ó, mas eu só simulei assim, só fiz assim ó, para poder colocar aqui nesse encaixe, vou encaixar aqui, aqui ó, que é, coloquei esse aqui, e coloquei aqui ó, para encaixar aqui, aí fica assim ó, ó, eu só não fiz aquele, tipo anteninha né, porque eu, eu fiz conforme está assim na imagem, ele por trás, aí está aqui, como se esse walkie talk, ele viesse aqui ao redor né, aí esse detalhe aqui, quando eu estava desenhando, esse aqui ó, esse aqui ó, é a parte onde fica assim, enrolado, acho que fica no pescoço dele né, esse, esse walkie talk aqui, aí eu fiz assim ó, só cortei aqui, deixei assim, só para simular né, ele nas costas, ó, achei de bola né pessoal, ó, articulações, é, esse boneco ele pode fazer articulações tá, se vocês quiserem, se vocês for fazer esse modo de boneco, quiser fazer articulação bem, aqui ó, pode fazer ó, aqui, aqui também pode fazer, mas eu não quis fazer tá, quis deixar ele assim, retinho mesmo, ó, e deixar ele assim, ó, show de bola né pessoal, então espero que goste, você que me pediu né, seu bonequinho, seu personagem aqui, do Blaura Stag, mais um né, que ele tá sendo, o número 53, pelo que eu vi um pouco da história dele, ele tem pânico com criança né, aqui, ó, aqui ó, aqui o rostinho dele extra, outro né, esse aqui, aqui ó, então vou colocar aqui do ladinho, ele sem a touca, ele com a touca, então vou deixar aqui né, então é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like, se você é novo no canal, e não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe geral, e não esqueça de ativar o sininho, para você ver todos os vídeos, que eu postar, e você que me pediu seu bonequinho, seu personagem, voltarei com mais vídeo tá pessoal, e trarei, os personagens que vocês me pediram, então, é isso aí, fique com Deus a todos, e até o próximo vídeo, se Deus permitir, fui! Tchau!